Abre minha visão Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer, derruba as barreiras Palavra amor, não existem fronteiras Venha presa quando quer Não tem hora de chegar Não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Que é livre pra voar, por ar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separa A saudade vem Quando ver não tem volta Mesmo quando quis morrer De cima de você Você me fez falta Sei, não é questão de aceitar Sei, não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asa Mas volta pra casa Abriu minha visão um jeito do amor Tocando pé no chão Tocando pé no chão alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer, derruba as barreiras Para o amor Para o amor Não existem fronteiras Venha presa quando quer Não tem hora de chegar Não vai embora Sei, não é questão de aceitar E sim, não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asa Mas volta pra casa Sei, não é questão de aceitar E sim, não é questão de aceitar E sim, não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asa Mas volta pra casa Mas volta pra casa E sim, não é questão de aceitar 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 A CIDADE NO BRASIL